Modelo de fases de projetos UNITAS, uma organização de ajuda humanitária, está iniciando um projeto para reduzir índices de doenças transmitidas pela água em uma comunidade. A equipe está dando cada passo para assegurar que o projeto avance sem dificuldades e é completado dentro do escopo, do tempo e do orçamento. Para fazer isto, estão um modelo de fases para projetos, para ajudar a navegar o projeto em cinco fases. A primeira fase, Identificação e definição do projeto, é quando a equipe identifica as necessidades da comunidade, acessa opções para o desenho do projeto e confirma que a UNITAS está fazendo o projeto correto. Configuração e aprovação do projeto é quando o projeto é oficialmente aprovado. Seus parâmetros são compartilhados com partes interessadas internas e externas e são estabelecidos os processos de governança do projeto. O planejamento do projeto é quando as entregas do projeto, cronograma e orçamento são detalhados. A implementação do projeto é a fase onde o trabalho do projeto é realizado. Encerramento do projeto é quando são realizadas todas as entregas do projeto, lições são colhidas e contratos e finanças do projeto são encerrados. Através de todas as fases, acontecem atividades de monitoramento, avaliação, accountability e aprendizagem. Assim, a equipe mede o progresso do projeto, aprende e toma medidas corretivas, se necessário. Apesar de as fases parecerem estar em sequência no modelo, na verdade, elas normalmente se sobrepõem. Por exemplo, pode parecer que atividades da implementação são completadas antes da fase de encerramento. Este não é o caso. A equipe precisa se preparar para o encerramento muito mais cedo, treinando parceiros e desenvolvendo a capacidade da comunidade enquanto o projeto ainda é implementado. Na medida que a equipe da Unitas navega pelas fases do projeto, ela pode usar uma coleção de ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudá-la a entregar um projeto bem-sucedido e eficiente. A equipe precisa se preparar para o encerramento muito mais cedo. A equipe precisa se preparar para o encerramento muito mais cedo. Obrigado.